ROLLING STAAAAAAA que é essencial, que é a versão já que todo mundo pagava, tá? É a mesma de antes você vai ganhar lá os jogos por mês lá, vai ter acesso aos jogos online e aquelas coisas de sempre, desconto e mais aquelas coisas, essa aí é o básico depois a gente tem também a extra e essa aqui é legal porque essa aqui vai vir com um serviço estilo do Game Pass, tá? Então você vai ter aí muitos jogos pra você jogar no estilo do Game Pass, você vai pagar aquela mensalidade lá e você vai ter esses jogos disponíveis pra você baixar aí e jogar ao seu bel prazer e a gente tem a Premium ainda que vai ter esse serviço da extra os mesmos serviços da anteriores, só que essa Premium também ainda vai ter mais um negócio de cloud gaming lá, sabe aquele negócio de você jogar os jogos sem baixar eles jogar pela nuvem e também vai ter aí o Classic Lineup aí que vão ser jogos do Play 2, Play 3 e Play 1 pra você também poder jogar aí no seu console, tá galera? Então muita coisa aí vai mudar e os valores também mudaram, então deem uma olhada lá, eu não estou com os valores aqui integrais agora, mas eu sei que é assim, a normal é R$199,00 eu acho, por ano né, tipo R$200,00 por ano e as outras é a partir de R$300,00 e pouco, então o preço é um pouco mais caro mesmo é tipo, quase mais de R$100,00 mais caro, tá? É, que vai ficar pra quem quiser ter acesso a essas outras funções, tá? Mas uma coisa que interessa muito é quais jogos vão estar disponíveis aí nessa lista gigante aí, né, nesse novo serviço que a gente vai ter que é praticamente o Game Pass da Playstation, né? Então eu vou falar aqui os mais importantes tá? Eu vou deixar aí nos comentários nos comentários não, na descrição o link aí pra você poder ver todos os jogos, tá? Tem uma lista lá do blog oficial do Playstation, tá? Pra você ver mas eu vou falar aqui os jogos mais importantes que a gente vai ter. Primeiro aqui do serviço lá, estilo Game Pass tá? Que é só se você pagar lá o... a versão intermediária que é a versão extra, beleza? Então você vai ter jogos como Bloodborne, Days Gone vai ter o Demon's Souls lá do Playstation 5 aí, pra quem tiver óbvio o Playstation 5, né? Ghost of Tsushima vai ter também, God of War vai ter os Gravity Rush, que são jogos muito bons Horizon Zero Dawn Infamous, o First Light e o Second Sun vai ter Little Big Planet 3 vai ter os dois Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha normal e a versão do Miles Morales. A gente vai ter aí Rezogan, que é um jogaço também quem jogou, jogue Return, olha lá pro Playstation 5 Shadow of the Colossus, o remaster, né? Óbvio The Last Guardian, The Last of Us Remaster o The Last of Us Left Behind que é aquela DLC a gente vai ter Until Dawn todos os Uncharted's praticamente, tá? que a gente vai ter o Nathan Ray Collection lá que vem 1, 2 e 3 e também a gente vai ter ainda o 4 Thief's End e ainda o Uncharted Lost Legacy aí que é aquela... aquela spin-off lá com a Chloe, né? Chloe não com a... é, acho que é a Chloe eu não lembro o nome das duas moças lá que a gente joga no Uncharted, beleza? então esses aqui são só os da Sony a gente ainda tem Third Party ali, né? que são das outras empresas a gente vai ter o Batman Arcanite Assassin's Creed Valhalla a gente vai ter aí Outer Wilds Red Dead 2 é... o Soul Calibur 6 aí a gente vai ter o jogo também do Far Cry a gente vai ter o 3 Remastered e o Far Cry 4 vai ter... é... Hollow Knight também que é um baita jogaço o jogo dos Guardiões da Galáxia vai ter Mortal Kombat 11 então, cara muito jogo assim tem mais uma porrada Control Cities Skyline também que é muito bom então, cara tem muito jogo aí, tá? é pra essa versão do Game Pass da... da PSN Plus assim, na minha opinião ainda não tá perto do Game Pass o Game Pass tem muito mais jogo é... e uma coisa que a Sony tá com problema é que assim muitos desses jogos que a Sony tá liberando aqui nesse sistema de Game Pass né, dela o que acontece é que eles já tinham sido dado de graça pra você se você tivesse pago a PlayStation Plus aí durante todos esses anos né, cara? então, muitos jogos que tão aqui a galera... a maioria da galera já tem ou já jogou e já zerou então, são jogos assim que tipo... né... o Game Pass ainda tá melhor, tá? mas vamos falar agora também aqui de alguns jogos que a gente tem é... do PlayStation Classic que são jogos aí clássicos, né? da gente... é... pros consoles mais antigos, né? a gente tem aqui da PlayStation a gente tem é... o Cypher Filter lá do Play 1, cara um jogo bem legal tem mais outros jogos mas realmente o que se destaca é esse tem Tekken 2 e Worms Armageddon foi os que eu vi aqui que assim realmente fazem alguma diferença né? que eu acho que são jogos mais legais pra você poder jogar, tá? é... e aí a gente tem também alguns do PlayStation 3 aqui tem o Demon's Souls original que você vai poder jogar via streaming, tá? ver aquele serviço de jogar através da nuvem os dois Infamous, tá? é... a gente tem também Motorstorm que é muito legal tem Trace, Ratchet & Clank tem... qual mais? é... Azura's Wrath que é muito bom jogo bem legal da Capcom é... Devil May Cry a gente vai ter o HD Collection que tem os três primeiros Devil May Cry é... e... Lost Planet 2 também que é um jogo bem legal e o Red Dead Redemption Undead Nightmare então não tem muito jogo ainda nisso aí, tá? tem mais um monte de coisa ainda pra você fazer é... e é isso aí, cara esse é o novo sistema deixa nos comentários agora se você gostou ou não gostou se você vai pegar a versão mais cara se você vai pegar a versão média se você vai pegar a versão normal que todo mundo pegou quero saber bem de vocês deixa aí nos comentários também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação e também não esquece de seguir as nossas redes sociais se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza? então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também... Playstation